Música Boa noite, mais uma vez reunidos para o culto do Evangelho no Lar. Obrigado por nos receberem no recenso do seu lar. Por favor, convide os familiares, coloque um recipiente com água para ser fluidificada no final. Enquanto aguardamos a prece, vamos fazer a leitura de uma pequena página do livro Minutos de Sabedoria. É a lição 113. Não desanime. Aprenda a começar e a recomeçar. Não se deixe arrastar pela indiferença. Se caiu, levante-se e recomece. Se errou, erga-se e recomece. Se não consegue dominar-se, firme sua vontade e recomece. Não desanime jamais. Talvez você chegue ao fim da luta cheio de cicatrizes, mas estas se transformarão em luzes diante do Pai todo compassivo. Então, o professor Torres Pastorino, nessa lição 113, nos estimula a persistirmos na nossa jornada rumo ao aperfeiçoamento moral. Esse é o nosso objetivo como consciências espirituais que tomam um corpo carnal aqui nesse mundo para fazer a sua evolução, que é conseguida através das vicissitudes da vida. Vamos orar? Fechemos os olhos e peçamos a Jesus que esteja conosco neste momento em que vamos repartir o Pão da Boa Nova, que possa estar dentro da nossa casa, trazendo a paz, o amor, a saúde e a alegria, abençoando o nosso desejo de melhora. Fique conosco, Senhor. Abençoe-nos a todos no estudo do Teu Evangelho no Lar. O estudo da noite está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, que é a Coletânea de Preces Espíritas, o último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, e diz sobre a prece que devemos fazer para uma criança que acaba de nascer. É o item 53. No prefácio Kardec, tem-se as seguintes considerações. Somente depois de terem passado pelas provas da vida corpórea, chegam os Espíritos à perfeição. Os que se encontram no mundo espiritual aguardam que Deus lhes permita voltar a uma outra existência que lhes proporcione os meios para progredir, quer pela expiação de suas faltas passadas, mediante as vicissitudes a que fiquem sujeitos, quer desempenhando uma missão proveitosa para a humanidade. O seu adiantamento e a sua felicidade futura serão proporcionados à maneira porque empreguem o tempo que hajam de estar na terra. O encargo de lhes guiar os primeiros passos e de os encaminhar para o bem cabe aos pais, que responderão perante Deus pelo desempenho que derem a esse mandato. Então Kardec está reforçando para nós o entendimento de que somos Espíritos imortais. Que nós, quando lá no mundo espiritual, pedimos a Deus a oportunidade de envolvermos a vida no mundo material através de um corpo novo, renascendo como uma criancinha, para que tenhamos renovada a oportunidade de trabalharmos a nossa evolução. Porque ninguém consegue realizar um progresso perfeito, completo, em uma vida apenas, em uma única encarnação. É necessário vir e vir outras e outras vezes, como renascendo através do ingresso no útero materno. Os pais recebem de Deus a missão de acolher esse Espírito e ajudá-lo, preparando-o para as provas da vida. E é uma missão importantíssima, pois que nós, quando regressamos por uma nova vida, nós voltamos como criança, indefesos, sem compreensão, é necessário que tenhamos uma acolhida carinhosa, aonde possamos nos sentir seguros, recebendo uma nova educação, princípios nobilitantes que nos preparem adequadamente para o desempenho das provas que virão. Vejam, no texto, Kardec diz que os pais responderão por essa missão. Aqueles que se descuidarem e não educarem adequadamente os filhos, os preparando para a vida, de certo terão falhado em sua missão. e responderão perante Deus pelo insucesso dos seus filhos. Entretanto, é preciso termos compreensão que esse preparo que os pais têm que proporcionar aos filhos não se trata meramente da educação humana. Não! É a educação do Espírito imortal, com princípios nobilitantes, com a compreensão melhor do seu papel perante a sociedade, fazendo-lhe um nome de bem, honesto, honrado, trabalhador, que busque, pelos seus próprios méritos, conquistar os seus objetivos existenciais. Pensando sobre esse prisma, os pais não podem se descurar dos cuidados que devem dispensar as suas proles. Mas não significa superproteger os seus rebentos. Porque quando assim o fazemos, nós tornamos as nossas crianças fracas, medrosas, covardes, que não têm capacidade do enfrentamento necessário às provas que de certo virão. Então também falham os pais que superprotegem os seus filhos, impedindo-os de fazer as suas experiências. É natural que os pais se preocupem, que queiram dar do melhor, que queiram orientar, mas não se esqueçam de que todos somos filhos de Deus. E Deus cuida de todos nós. Lembrem-se de um detalhe muito importante. Ali onde nós vemos uma criança, tem um espírito imortal que já teve muitas e muitas vidas aqui nesse mundo e em outros mundos, que é herdeiro de si próprio e que precisa cada vez mais evoluir, iluminar a consciência. Se ele se acovarda perante os embates da luta da sua vida, ele fracassa. Então os pais têm que também forjar nos seus rebentos um ânimo forte, uma coragem indomável, para que eles persigam o ideal do seu aprimoramento moral. Espírito algum reencarna para ser proprietário de bens materiais, para possuir títulos, para se tornar famoso, para ter isso ou aquilo, para ser doutor disso ou daquilo. Esses objetivos são circunstanciais. O objetivo do espírito, quando volta através de um novo corpo, é sempre fazer a sua evolução espiritual, aprendendo a amar incondicionalmente, como Jesus nos ensinou, aliás, e iluminando a consciência. É para isso que os pais devem preparar os seus filhos, entendendo que estão filhos, mas somos irmãos perante a majestade de Deus. Com essa compreensão, nós nos despreocupamos do sucesso ou do insucesso dos nossos filhos, porque não importa. O que importa é a progressão moral. Quantas vezes a pessoa não teve nenhum tipo de sucesso humano, mas teve sucesso espiritual, e volta ao mundo dos espíritos, a Pátria Maior, como um vencedor, ali onde todos os homens viam um perdedor. Tranquilizemos os nossos corações. Amemos os nossos filhos, eduquemos-los à luz da doutrina e do Evangelho do Mestre, que estaremos forjando espíritos imbatíveis no amor, no bem, na concórdia, na paz. Nós agradecemos a atenção de todos por mais esta oportunidade. vamos agradecer a Deus, aos bons espíritos, pedindo que estas águas sejam fluidificadas, se transformando no remédio salutar que todos nós necessitamos. Fechemos os olhos. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado pela paz que desce sobre este lar, sobre todos nós, que haja cada vez mais compreensão, mais fé, mais esperança, mais concórdia entre os homens. Que o nosso lar seja um núcleo de luz, que todos possam desfrutar da sua paz. Fica conosco agora e sempre, graças a Deus. Até uma próxima oportunidade. Sous-titrage ST' 501